Salve, salve rapaziada, mais um vídeo, solta a vinheta Fala rapaziada do canal Japinha Perfumes, tudo bem com vocês pessoal? Hoje mais um vídeo para o nosso canal, e hoje é resenha de lançamento, tá? Lançamento, por favor, você que chegou agora, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu gostei para fortalecer o canal do Japinha Perfumes Bom gente, vamos lá, quero falar hoje a respeito de uma perfumaria que eu amo todos os produtos dela, eu amo de coração Vamos lá, de quem eu estou falando, o Japinha está falando dessa maravilha aqui Lançamento da Odorata, Isis Intense Bom gente, Isis Intense, a linha Isis ganhou com Flank, que é a linha Isis Intense Muito bom, muito bom esse Isis, muito top, fragrância excelente, muito excelente Fixação e projeção desse perfume, Japinha Vamos lá, fixação desse perfume na minha pele Ficou em torno de 6 horas, está a 5 horas na minha pele Bom gente, para a proposta que ele está nos oferecendo Está bom demais, está bom, porque está muito bom, Japinha, porque Por que que está muito bom? Porque esse perfume aqui, ele é um floral, tá? Burrifador muito bom, fixação 6 horas, a chegar às vezes 5 horas, tá? E a projeção dele, não é tanto, é uma hora e meia para uma hora, tá? Mas, o valor dele hoje está custando 109 reais 109 reais Um vidro muito bonito, tá? Vermelho muito intenso, tá? Que mostra muita intensidade dele Nome Isis, em dourado, tá? Bem trabalhado Pega bem, tá? Muito top Bom gente, ótimo perfume Mas ele está classificado como? Ele está classificado como um floral, tá? Feminino, tá bom? Ele é um Del Pafan, tá bom? Ele tem um complementozinho assim, as notas de... A nota dele de começo As notas dele de topo, fica... Eu sinto muito laranja, tá? E limão Tem a nota de fundo... A nota de coração dele, desse perfume Tem... É... Gardenha Que ele é bastante cheio de flor Ele é um floral Gardenha, lavanda Também temos o... Tem violeta Também tem... Jasmine, tá? Muito bom E... E... Nota de fundo tem... Bouquet de flores Assim... Remete muito a um bouquet de flores, esse perfume, tá? Uma mistura de... De várias... De várias flores Tá bom? Muito top E tem uma notinha no finalzinho Que... Que me lembra assim Jasmine E... Tem outro rapaz É uma florzinha amarela Margarida Isso... Vamos lá Muito bom, tá? Muito top Muita flor Muita flor Muita flor, tá? Um perfume Pra você dar de... Com certeza De... De presente A sua amada Muito bom Muito agradável Perfume Excelente Ele exala Uma hora e meia A uma hora Muito top, tá? Clímax noturno Você pode usar Durante o dia Vai muito bem Tá? Não perfume Tão rente a pele Assim que burrifa Tá? Ele joga um cheiro Muito bom De flores Muita flor Muita flor Gardenia É... Vamos lá Jasmine Tem também Peônia É peônia, pessoal Esqueci Peônia Muito bom Tá? Muito top Esse perfume Quem gosta de perfume Floral Cai muito bem Ruízes intensas Tá bom, gente? Esse foi mais um vídeo Você pode comprar Garantido Pode procurar Um costor Odorata Ótimo lançamento Tá? Muito top A proposta dele Tá boa demais Tá bom, gente? Quero agradecer a vocês Pelo carinho Pela atenção Que Deus abençoe A cada um E até O próximo vídeo Se Deus permitir Tchau, gente Beijão Perfumado Do Japinha No coração